O Dr. Saulo agora, cirurgião plástica de Arasatuba, ele vai tirar algumas dúvidas sobre métodos ou procedimentos para erguer a sobrancelha. Quem é que não gosta de ter aquele olhar mais vivo, aquele olhar mais aberto? Então ele vai falar pra gente sobre o fio e sobre um outro método para que você tenha esse olhar bem mais vivo, não é? Bom dia, Dr. Saulo! Bom dia, Maíta! Agradeço pelo convite, o seu conceituado programa. A respeito desse fio, Maíta, isso depende muito da preferência de cada profissional, de cada especialista. A minha experiência com esse fio, ela não é muito boa, porque o que eu senti que acontece é que muitas vezes ele pode ficar mal posicionado e ele pode ficar palpável ou até mesmo visível, quando eu já peguei casos de outras pacientes que se queixaram. E também o que eu vejo é que esse fio, como ele não há uma cicatrização, o fio começa a esgarçar o tecido. Então a durabilidade de resultado, na minha experiência, ela não ultrapassou seis meses. No caso, eu uso uma técnica, onde é feito, também essa técnica pode ser feita ambulatorial, eu posso fazer ela somente com anestesia local ou com local e sedação, onde é feito uma incisão de cinco centímetros dentro da linha capilar. Isso é uma mudança, onde antes era feito por uma incisão bicoronal, que onde era incisado de lado a outro lado, pegando as extremidades da orelha. Então essa técnica, ela ajuda muito, porque ela é muito menos agressiva e com a pequena incisão, nós descolamos até a cauda da sobrancelha, fazemos essa suspensão até níveis que achamos satisfatórios e nós temos uma mobilidade muito maior para elevar essa sobrancelha. O pós-operatório, ele é de cinco dias, com cinco dias o paciente pode voltar a todas as suas atividades, principalmente porque o inchaço, ele já foi descendo e ele já não aparece mais na face. Com um resultado muito mais duradouro, hoje eu tenho pacientes com dez anos de cirurgia, que eles apresentam ainda uma durabilidade satisfatória do resultado. Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sample, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço.